O arquivo de hoje é mais do que especial. No Dia Internacional do Beijo, vamos lembrar alguns momentos memoráveis do cinema, graças ao velho e bom beijo. O beijo ganhou vários significados nas telas do cinema. Em alguns clássicos, foi sinônimo de poder. E até de morte. Mas nove entre dez beijos sempre foram de amor. Há décadas, um dos preferidos é este. Ele pode ser panorâmico. Mas existe também o beijo cínico. Ou com um toque de comédia. Os beijos franceses são apaixonados. Mas em 1937, foi criado o beijo. O único. Com garantia de final feliz. Dificia do beijo. Oóstoles bendera do beijo. Tchau.